Pois é, meus amigos, terceira semifinal de Libertadores seguida para o Palmeiras e Jabel Ferreira, e dessa vez não deu. A gente acabou sucumbindo para o tático paranaense do Filipão e do Paulo Turra, mas mesmo assim o time saiu de campo aplaudido e com a liderança no Brasileirão. Quer entender tudo o que aconteceu? Vem comigo. Vem comigo. Você pode acompanhar, claro, notícias, atualizações, resultados do nosso Palmeiras, do nosso Verdão. Então, se você não tem ainda no seu celular, não deixa de baixar, usa o nosso link aqui na descrição, que você vai estar utilizando gratuitamente o melhor aplicativo do mundo para futebol. Mas vamos lá, pessoal. Falando do jogo em si, é muito importante que a gente separe o Palmeiras em um primeiro tempo, em um segundo tempo, e não coincidentemente em um primeiro tempo que acaba com a expulsão do Murilo, em um segundo tempo que o Palmeiras vai ter ali que ser obrigado a jogar com 10 jogadores. Enquanto o Palmeiras teve 11 jogadores em campo, enquanto o Palmeiras pôde manter a estratégia inicial, o time do Abel Ferreira foi muito, muito bem. O Palmeiras, no primeiro tempo, mostrou um repertório muito bom, conseguiu machucar o Atlético Paranaense através de transições muito rápidas e recuperações de bola no campo adversário. Inclusive, nosso primeiro gol sai assim, de recuperação do Taba, numa pressão pós-perda ali, o Taba acaba recuperando. O Palmeiras, em 3, 4 toques, consegue chegar na área e fazer o gol. É uma jogada muito rápida, é uma jogada muito vertical. E muito interessante também observar como nesse lance do gol tem muita gente chegando na área. O Rony está lá para dividir a bola com o zagueiro, que vai sobrar para o Scar. O próprio Scar está lá para poder finalizar. O Piqueires está ali na lateral dando esse suporte para poder ser a pessoa que está cruzando. Do outro lado, o Dudu também está entrando na área, mesmo que não tenha sido acionado. Então, assim, foi um Palmeiras que conseguiu, em transições muito rápidas, povoar bem os espaços, utilizar bem os espaços e acabar machucando o Atlético de diversas formas. Mas não foi só isso. O Palmeiras teve uma estratégia muito interessante no primeiro tempo de saída de bola, que conseguiu permitir que o time conseguisse fazer uma saída muito limpa e tivesse uma construção, desde trás, muito bem feita. O Palmeiras teve a oportunidade de chegar na frente assim, mas acabou perdendo, como perdeu muita chance ao longo do jogo. Porque chance não é só quando você chega na cara do gol e você acaba errando um chute ou um passo decisivo. Mas quando você escolhe a pior jogada, quando você escolhe o pior companheiro, quando você tem que tocar e você chuta, quando você tem que chutar e você toca, tudo isso são oportunidades perdidas. Eu acho que ao longo do jogo contra o Atlético Paranaense, o Palmeiras teve muitas dessas. Mas olha só, tem um detalhe muito bacana do Palmeiras no primeiro tempo, que eu vou mostrar aqui na tela pra vocês. Então, meus amigos, olha só. Se vocês pegarem o jogo do Palmeiras e forem reassistir, vocês vão perceber que teve uma dinâmica muito interessante acontecendo. Essa aqui é a saída de bola do Palmeiras. A gente vai ter o Everton, o Piqueires, o Murilo, o Gomes e o Marcos Rocha. Padrão, normal, esses foram os cinco titulares ali da linha defensiva. E até então, nada demais. Só que o que acontecia na saída de bola do Palmeiras era o seguinte. Como a gente tem o privilégio de ter um goleiro como o Everton, que é muito bom com as mãos, mas que também é muito bom com os pés, ele permitiu que o Palmeiras fizesse esse modelo aqui. O Everton, ele vai subir, ele vai jogar mais como um líbero, ele vai participar efetivamente da saída de bola. Enquanto o Murilo vai abrir aqui pra ser a opção, nessa saída vai ser uma saída em três. O Piqueires, ele vai subir. O Gomes, que tá aqui na direita, ele vai se comportar como se fosse um primeiro volante. E o Marcos Rocha vai fechar aqui essa saída junto com o Murilo. Então veja bem, a gente começou a fazer uma saída com três jogadores, como a gente já cansou de fazer, tendo dois jogadores de zaga, como o Murilo Gomes, por exemplo, e um jogador de meio. Seja o Felipe Mello, em tempos antigos, já foi o Danilo. Enfim, dessa vez a gente fez um esquema diferente, que não é a primeira vez, tá? Mas é diferente. O Abel Ferreira já tinha usado a temporada passada também. Essa questão do Gomes acabar subindo como o primeiro volante, o Murilo e o Marcos Rocha realizarem a saída junto com o Everton aqui. Então, na prática, o que acontece? O Palmeiras ganha mais um jogador lá na frente, que é o Gomes, pra poder fazer essa saída quando o Palmeiras ganhar mais campo. Ganha o Piqueires também, tendo a possibilidade de ser mais espetado em uma velocidade maior. E, além disso, o principal, o Palmeiras confunde o adversário. O Atlético Paranaense, no primeiro tempo, não entendia muito bem se o Vitor Roque, por exemplo, que era o maior responsável ali por pressionar a saída de bola do Palmeiras, ele não conseguia se decidir se ele tinha que pressionar o Everton, se ele tinha que pressionar o Gomes, se ele tinha que ficar no meio. Essa estratégia do Palmeiras acabou confundindo o Atlético Paranaense. Conseguiu fazer com que o Palmeiras conseguisse ter saídas limpas ali desde trás e tivesse chegado lá na frente com qualidade, apesar de não marcar o gol. Depois da expulsão do Murilo, aí as coisas se complicam pro Palmeiras. Ela acontece ali bem no finalzinho do primeiro tempo, acredito que as 46 já nos acréscimos por conta do VAR. E o Palmeiras vem pro segundo tempo tendo que jogar 45 minutos com um resultado que não tava garantido, naquele momento ali tava 1x0 e aquele resultado levava pros pênaltis, tendo que jogar mais um tempo inteiro de novo com menos um jogador, já tinha acontecido contra o Atlético Mineiro com o Danilo e agora tinha que jogar com a expulsão do Murilo em lances, inclusive, de fundamentos parecidos que causaram as expulsões. Então o Abel Ferreira decide sacar o Bruno Tabata, que tinha feito um primeiro tempo bem bom, tinha sido, sem dúvida, a melhor partida até então do Bruno Tabata pelo Palmeiras. Ele começou ali pela esquerda, conseguiu dar apoio, dar sustentação pro Piqueires, fazer algumas boas jogadas ali numa dobradinha, às vezes até com o próprio Gustavo Scarpa, mas principalmente ele foi efetivamente ali participante no primeiro gol, quando ele consegue roubar aquela bola, que é um mérito dele, uma disputa dele, que ele vai atrás, consegue dar aquele combate muito bem executado e o Palmeiras depois acaba marcando. Então o Abel Ferreira vai tirar o Bruno Tabata e vai acabar colocando o Luan. Então não muda muita coisa, ele coloca mais um zagueiro, tira um jogador na frente e passa a jogar com duas linhas de quatro e dois jogadores ali à frente. O Abel Ferreira passa a apostar muito nas arrancadas do Dudu e do Rony, que o Dudu consegue sim, no segundo tempo tem muitas arrancadas, o Dudu fez um furdunço ali pela direita, causou muitos problemas, mas aí pega uma questão do time que é muito delicada. São duas, na verdade, o nível físico do Palmeiras, quando você tem que jogar com um a menos e você precisa do resultado ali, o Palmeiras acabou atacando muito a Atlético Paranaense, teve muitas oportunidades, não à toa consegue fazer o 2x0, mas depois que você faz o 2x0, você precisa correr para trás, você precisa se defender mais e aí o nível físico do Palmeiras pegou muito e acompanhado do nível físico, acredito que o nível de intensidade também caiu. Assim como a gente viu o primeiro jogo do Palmeiras contra o Atlético Paranaense, um nível de intensidade, um nível de concentração muito abaixo, eu acho que não chegou naqueles níveis, mas o Palmeiras tem uma nítida queda. Não à toa, claro, vale ressaltar que o Palmeiras estava com um jogador a menos, então naturalmente são mais espaços no campo para os 10 jogadores ali cobrirem, então vai sobrar mais espaço, mas o espaço que o Palmeiras dá para o Fernandinho conseguir fazer o lançamento que vai possibilitar o gol do Pabllo, por exemplo, é um absurdo. O jogador do nível do Fernandinho, com a qualidade de passo que o Fernandinho tem, jamais, jamais poderia ter aquele espaço, jamais poderia ter aquele tempo para dominar, pensar, carregar a bola e lançar o jogador melhor posicionado, porque ele tem esse repertório, ele vai fazer isso mesmo. Então, para mim, é um erro claro ali de concentração, um erro claro de intensidade, que para mim também é vista no segundo gol, quando o Palmeiras não consegue acompanhar ali a tabelinha do Atlético e o Teranza acaba tendo uma sorte gigantesca da bola bater no Piqueiresse e cair no contrapé. Um ponto muito debilitado dentro do Palmeiras, tanto na partida de ida quanto na volta, foi o lado direito. No primeiro jogo, a gente teve o Marcos Rocha fazendo um jogo muito, muito, muito questionado, tecnicamente falando. No segundo jogo, ele foi superior, hoje é verdade, assim como o Palmeiras como um todo, como time, foi muito superior em relação ao primeiro confronto. Mas mesmo assim, o gol do Atlético Paranaense vai surgir de uma bola enfiada pelo Fernandinho nas costas ali do Marcos Rocha, onde ele não acompanha o Vitor Rocha. O Vitor Rocha tem espaço e tempo para poder ajeitar essa bola no meio, que vai acabar culminando no gol do Paulo. É claro que toda vez que a gente está falando do Palmeiras em momentos decisivos, em campeonatos decisivos, é impossível não pensar ou não falar sobre as opções que o Palmeiras tem para mudar a partida. Ao longo do jogo entraram a Tuesta, entraram o Wesley, enfim, entraram alguns jogadores que não conseguiram marcar diferenças, que em outro momento o próprio Gabriel Verão, que acabou sendo vendido, marcou. E eu sei, torcedor, você quer falar disso, mas isso é um assunto mais complexo, isso é um assunto que vai envolver também diretoria, vai envolver um próprio elenco que ainda é líder do brasileiro. Então, por agora, a gente prefere dar uma segurada e falar do que a gente tem no momento, que é essa eliminação e todas as consequências dela. E já falando do que vem do futuro, o Palmeiras, obviamente, vai ganhar calendário vazio, não tem mais Copa do Brasil, não tem mais Libertadores, e o Palmeiras agora aposta todas as suas fichas no brasileiro, onde a líder tem sete pontos de vantagem e tem totais condição de sairmos campeões. E é mais do que óbvio que todo torcedor do Palmeiras está com aquele gosto amargo na boca, que foi uma classificação que dá a sensação que o Palmeiras poderia ter passado. O Palmeiras conseguiria passar, o Palmeiras jogou hoje, por exemplo, para ter passado. Talvez no primeiro jogo, não. Mas hoje, que era onde o Palmeiras precisava decidir, na sua casa, teve um desempenho muito bom. É muito difícil a gente ver um time sair eliminado e sair aplaudido de campo, sair não reverenciado, mas sair ali com os torcedores tendo ideia do que foi o jogo, do que foi a disposição dos jogadores e do que foi todo o confronto. O Palmeiras sai assim, tem que sair de cabeça erguida porque a temporada não está acabada, longe disso. A gente tem 24 horas agora para sofrer e depois muitas e muitas horas para poder pensar nos jogos decisivos que a gente vai ter no brasileiro, que é muito importante. E, claro, quando você consegue duas libertadores consecutivas e você chega na terceira semifinal consecutiva, podendo ter uma final contra o Flamengo de novo, a pressão que o Palmeiras tinha ali era uma pressão de poder passar, era uma pressão de fazer essa final com o Flamengo. Mas, do outro lado, eu tinha um Atlético Paranense muito bem preparado do Felipão, que hoje foi dirigido pelo Paulo Turra. Diga-se de passagem, precisa a gente exaltar também o trabalho do Felipão e a qualidade desse elenco com um todo desse time que o Luiz Felipe Escolari montou. Vamos sofrer essas 24 horas, vamos voltar nossas atenções para o brasileiro, as lições que são necessárias e seguir em frente, porque a temporada ainda é muito longa e o Palmeiras vai copar algo. Então é isso, meus queridos, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever, de deixar o seu like e de ativar o sininho para que você não perca nenhum vídeo nosso. A gente está sempre fazendo aqui análises táticas de times, jogadores contratados, adversários do Palmeiras ao longo da temporada, então a gente tem um conteúdo muito vasto. E a gente agora tem um conteúdo ainda mais específico, ainda mais diferenciado, lá no nosso plano de apoiadores, no apoia.se, lá você vai encontrar os melhores planos para você, que vai se encaixar dentro do que você pode e quer ajudar o nosso projeto, mas saiba que essa hoje é a nossa maior fonte de renda. Então se você gosta do nosso trabalho, se você valoriza o nosso conteúdo, dá uma passada lá, porque a gente tem planos muito, muito baratos. E assim, o plano mais caro, o plano que mais nos ajuda, é menos de R$2 por dia. Então dá essa força, segue a gente em todas as redes sociais, Análise Verdão, com exceção do Instagram, que é Análise.Verdão, no mais é isso. A temporada ainda é muito longa, nada de abaixar a cabeça, somos Palmeiras, seguimos fortes, juntos e lutando. Abraço.